Salve família, salve moçada, salve Zlatuba com vocês, hoje um videozinho aqui pra mostrar uma parada muito interessante A árvore de passivos foi lançada, está levemente incompleta, mas eu vou mostrar pra vocês um pedacinho e como mexer nela, tá? Seguinte, aqui tem o personagem principal, que é maneiro, e você pode escolher qual que você quiser pra você, por exemplo, olhar aqui, ó Por exemplo, você vai colocar aqui o mercenário witch hunter, tá vendo? Aqui estão os nodezinhos, e aqui os small nodes, nem todos tem, né? Aqui tem o genlin, que também é o mercenário, aí vai vir o monkey, aí vai vir todos eles aqui, ó Caso você esteja curioso e tal Wario, enfim Aí aqui você já sabe como colocar a sua classe, né? Pra você dar uma olhada Uma olhada Aí você tem aqui os highlights Pra que você vai ver esses highlights, moçada? Por exemplo, você vai estar aqui na sua árvore de passivos, né? Você tá vendo que tem um monte de nodesinho Nem todos estão completos Mas vamos supor que você quer olhar keystones Você clica, ó, tá vendo que eles estão piscando, ó Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês verem Ó, vai piscar os keystones, tá vendo? Que maneiro Ó, vai dar tipo um highlightzinho nele, ó Pra você ver o que que é Os notáveis, vai dar um highlightzinho Os small, vai dar um highlightzinho Que aí vocês conseguem ver o que que é cada coisa, tá? Tem hide aqui, ó Se você quiser esconder algumas coisas, tá? Caso vocês queiram Beleza? E você pode buscar Caso queira buscar alguma coisa Beleza? Já que Demos um geral aqui Eu quero dar uma olhada com vocês Alguns nodes que me chamaram a atenção Por exemplo, esse node aqui Que é um node que eu tenho falado muito Ele é o Giant Blood Ele tá aqui do lado do Warrior, né? Se não me engano, o Warrior vai sair daqui Salvo engano E aqui Você pode ter 200 axes, maces e swords Ou seja, você pode ter Armas de duas mãos O machado A espada Ou mace E você pode equipar Dois, um em cada mão Vocês lembram que eu falei Que esse node era um node roubado? Ele está aqui, ó Caso você vinha jogar com outra classe Você vai ter que correr até aqui Se você estiver com esse guerreiro aqui, ó Você pode, por exemplo Vim diretão aqui Caso você queira Nem tá tão distante assim, teoricamente Temos alguns outros notáveis aqui O seu stun threshold é dobrado E você não pode dar dodge Você tem aqui O dodge roll Cannot avoid damage Mas você toma 30% De menos damage Contra hits Quando você estiver com dodge Tá? Você tem aqui Que a vida que você vai roubar É instantânea Mas você não pode usar flask Cara, isso aqui É legal, tá? Isso aqui é legal Num certo nível Porque, para e pensa Você não pode usar flask Mas o life lit Life lit é instantâneo Então, se você tem um dano alto E rouba muita vida Teoricamente, você nem precisa de flask Se você estiver continuamente batendo Esse é um node Que talvez eu use Inclusive Tem nodes muito roubados Eu acho que esse node Inclusive é bem roubado Pra ser sincero Converte todo o evasion Pra armor A gente já tinha esse node E esse node No POI 1 Em certas builds Ele ficava quebrado Principalmente no início Que você não consegue escalonar Muito bem Um ou outro Aí você convertendo tudo Você tem ali Uma facilidade Digamos assim Pra Pra fazer O upgrade Do seu armor Deixa eu dar um highlight Nas questões Que vai ser melhor Pra ver aqui Que eu tenho alguns outros Que eu quero falar Ah, esse daqui é maneiro Que a chance de blocar É dobrada Mas você toma 50% Do bloco Como vocês sabem Esse node Ficava um pouco mais Lá pra cima Agora ele tá um pouco Mais cá pra baixo Tá Ele é um node interessante Que Você não pode usar charms Mas tem 30% De mais recovery From flasks Esse eu já acho Que vai ser bem específico Não vai ser tão bom assim Elemental equilibrium Que também tinha no POI 1 Temos aqui um Que você vai poder Evadir todos os hits Mas você vai ter menos rating Menos chance Em 50% Que é muito Não sei se vai valer Muito a pena Não Temos alguns outros nodes Que não me chamaram Tanta atenção Temos aqui Que life recharge Instead of energy shield Ou seja Você vai dar Recharge No energy shield Ao invés da life Isso aqui é pra build Que você vai Não usar vida Mas vai usar energy shield No lugar E o recovery de vida Dos flasks Vai aplicar Pro energy shield Nesse caso Isso aqui é aquela build Que você tá usando Um de vida ali Ou pouca vida E tá com energy shield Muito alto E aí O flask de vida Ele não vai servir mais Pra sua vida E sim pro seu energy shield É uma boa opção Principalmente Se tiver cause inoculation Que eu ainda não sei Tem sim Acabei de achar Eu falei Na minha cabeça Eu já fui pra cima Pra ver se ele tava ali Então é meio diferente O cause inoculation Mas ele tá aqui O máximo life é 1 E o imune to cause damage O que que isso acontece Inclusive eu vou dar uma explicação Um pouco melhor Aqui pra galera Que tá entrando no jogo agora No POI Esse cause inoculation A sua vida vai ser 1 Literalmente 1 Mas você vai ser imune A cause damage Isso aqui faz com que Você não precise investir Nada em resistência Defesa de caos Nem nada Só que aí Você vai ter que escalar Muita energy shield Pelo fato que você Não terá Vida né Então assim Você é imune a caos Você não toma dano de caos Mas você não tem vida mais Você tem umzinho de vida Aí você tem que escalar Muita energy shield Esse node aqui Você vai ganhar Power charge No lugar da frenzy Frenzy no lugar da endurance E endurance No lugar do power charge É rapaz É uma baguncinha hein Aquele ali é uma baguncinha Se você ganhar uma charge Os aliados Na sua presença Ganharão essa charge No local Isso aqui Inclusive eu acho que Esses dois nodes Combariam né Se você ganhar uma charge Os aliados vão ganhar Na sua presença Vão ganhar uma charge No local O que aconteceria aqui Pra quem não sabe No POI A gente tem Power charge Frenzy charge E endurance charge Esse node vai fazer Com que o seu aliado Seja um minion Ou um player Que esteja do seu lado Na hora que você For ganhar essa charge Ela seja transferida Pro seu aliado Pode ser um modo Muito bom Pra você Deixar os seus minions Mais fortes Ou pra você Ser um aura bot Nesse caso O Eldritch Battery É um node Que converte Todo o Energy Shield Pra mana Ele já existe Lá no POI O que ele vai fazer Pra quem não conhece Ele literalmente Vai pegar Todo o que você tem De Energy Shield E vai jogar Pro sua mana Geralmente A gente faz isso Em algumas ocasiões Mas não é sempre Eu usava isso Por exemplo Nos meus minions Você pode aplicar Adicionar o curse Mas você vai ter Um delay duplo Pra ativar Essa curse Eu não sei Como funcionaria Esse delay duplo Mas adicionar o curse O próprio nome já disse Você vai poder Ter uma curse a mais Como padrão Pelo menos no POI 1 Era assim Se eu não me engano No POI 2 também é Você pode dar uma curse Uma curse nada mais é Moçada Que quando você Joga uma macumbinha No bicho ali E o bicho por exemplo Vai tomar mais dano de caos Vai tomar slow Enfim Vai tomar uma macumbada ali Vai ficar meio bugadão E aí Se você pode aplicar Dos curse Pensa assim Você pode jogar Uma que o bicho Vai tomar 30% mais dano E outra que o bicho Vai tomar mais dano de caos E você bate caos Então vai tomar mais dano Mais dano Entendeu? Aqui temos uma Que eu não me lembro Dela existir no POI 1 não Que é Todos os bônus Pra um amuleto equipado Aplica para os minions Ao invés de você O que é muito forte Na minha opinião Porque você pode fazer Um amuleto extremamente roubado Pra dano Por exemplo Você pode fazer um amuleto Full dano E você colocar Que tudo aquilo Agora vai ser para os seus minions E não mais pra você Então assim No POI 1 A gente tinha um grande problema Família O que que acontece? Quando você Inclusive isso aqui Pra você que é iniciante Mano Fica ligeiro Quando você coloca um dano Por exemplo 30 de dano físico Se não estiver escrito Que não é para os seus minions Ele é pra você Então esse dano Não passa para o seu minion Beleza? Então fique atento a isso O dano pra minion Tem que estar escrito Que é para minion Por exemplo 30 de dano físico pra minion 40 de dano code pra minion Entendeu? Se não estiver isso Ele não vai escalonar Com o seu minion Tranquilão? Vou dar um exemplo aqui Por exemplo Do que eu estava falando Que é para mim Você tem o Raze Zombie Que ele é um minion Ele é Spell E ele é Duration Então por exemplo Se você for escalonar O Raze Zombie Pelo menos no POI 1 Eu vou até confirmar 100% Mas creio eu Que eu ouvi falando Que ia ser a mesma coisa Você não conseguiria escalonar Por exemplo O dano do Raze Zombie Com Spell Damage Porque o Spell Damage É pra você player Como você escalonaria O dano desse Raze Zombie Que inclusive Eu acho que ele não era Spell no POI 1 Mas enfim Você escalonaria O dano do Raze Zombie Com minion Spell Damage Beleza? Ou alguma coisa Com minion Duration Então quando você for Por exemplo Colocar isso Pra escalonar Ele teria que ser Minion Spell Damage Ou por exemplo Se ele tivesse a tag de físico Seria Minion Physical Damage Beleza? Ou Minion Damage Beleza? Isso escalonaria com ele Agora se você tiver a tag Por exemplo Spell Sozinha O Spell é pra você Player E não para o seu minion Lembre-se disso Principalmente se você é novo No POI Aqui temos o Mad Ofemera Também famoso Que o dano Vai tomar na mana Antes da vida Tá? E você vai ter menos Recuperação De mana Esse daqui Ele é um node Que é forte Tá? Ele literalmente Quando o dano Vier em você Player Ele vai Primeiro tomar Na sua mana Pra depois voltar Pra sua vida Então tipo assim Você tomou 100 de dano 50 vai pra mana E os outros 50 vai pra vida Beleza? Esse node é muito bom Em algumas situações Aqui tô falando Esse node aqui é novo Você não vai ter limite Pra sumonar os totens Só que os totens vão reservar 100 de espírito cada Não sei na prática Como seria Mas é interessante Porque é um node Diferente Aqui tem um node Que O Zealots Ou o Fie Eu já vi esse nome No POI 1 Mas eu não lembro O que ele dava Aqui A vida excedida Tipo Quando você exceder A vida De recuperação Por exemplo Você tá com 1000 de vida Você tá no topo Dos 1000 Aquilo que exceder Na hora de recuperar Vai aplicar o Energy Shield No local E o Energy Shield Não vai dar recharge Parece algo Interessante Mas temos que ver Na prática Então Pensa o seguinte Você tá recuperando Vida Ela chegou no máximo Ela começa a recuperar Seu Energy Shield No local Parece interessante Mas eu não sei Seria quase que Como se o Energy Shield Virasse Uma vida extra Ali Teoricamente O PA Turniment Que você vai ter 30% menos Critical Damage Bônus Quando você tá Full Life E 30% E 30% More Quando você tiver Low Life Ou seja Isso aqui é uma Paradinha pra Builds Low Life Temos aqui O Blood Magic Que remove toda a mana E a skill Consome vida Ao invés de mana Beleza? Temos aqui Temos aqui Temos aqui Resolution Technique Famosíssimo O Avatar Valeu Falou E fui Temos aqui Temos aqui Temos aqui